Biden vence as primárias em Michigan, mas o resultado, apesar da sua vitória, é bastante preocupante. Vamos entender aqui exatamente o porquê. A gente tem, pessoal, o Brasil fazendo uma espécie de viagem pela América Latina, se unindo inicialmente na Guiana, depois lá na América Central com o Nicolas Maduro, para confirmar e consolidar a sua posição de liderança, tanto pela questão desse equibo, como também em plano de integração da América Latina. Será que o Brasil, de fato, vai conseguir esse objetivo? Vamos discutir também, pessoal, os dados preocupantes da Coreia do Sul, que apresenta a menor taxa de fertilidade da sua história e também do mundo, quais são as possíveis causas e consequências, e falar um pouquinho também sobre declarações da Diana Mundinho, que é a chanceler da Argentina, garantindo. As Malvinas são da Argentina e estamos em negociações para retomar a posse das ilhas. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a provocação israelense, que anuncia a construção de mais assentamentos judeus na Cisjordânia, inclusive com uma das ministras, alegando que o povo palestino não existe e que toda a terra do que se chama de Palestina pertence aos israelenses. Estados Unidos rechaça essa publicação e Israel cada vez mais perde apoio. A gente teve também, pessoal, a Rússia comentando as declarações de Emmanuel Macron, que garante que os europeus podem mandar tropas para a Ucrânia para confrontar os russos, quais seriam as consequências de, adianto, uma guerra nuclear entre os dois lados e a Transnistria, região separatista da Moldávia, pede ajuda para Putin. A Moldávia está nos atacando. Se isso de fato acontecer, essa ajuda vier, será que a Rússia partirá para cima e reconquistará ou dominará a região da Transnistria? Isso pode gerar grandes impactos numa Moldávia que cada vez mais se aproxima do Ocidente. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades políticas, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, arroba prof, underline Ricardo Marcílio, e caso você queira também contribuir financeiramente aqui para o canal, afinal, esse é o meu trabalho, e eu agradeço demais, pessoal, o apoio de vocês, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça uma eventual contribuição via Chave Pix. Se não quiser, não quiser, não puder, enfim, galera, tá? Só seu like, seu engajamento já está sensacional também. Belezinha? Então, vamos lá, ó. Galera, é o seguinte, eu tinha falado para vocês que o dia de ontem seria um dia determinante no futuro político de Joe Biden. Por quê? A gente sabe que, assim, se existe algum tipo de dúvida dentro dos republicanos, eu diria que não existe, vai? Mas vamos colocar, ah, existe uma disputa entre a Nick Haley, o Trump e tudo tal. O Trump vai ganhar? Eu diria que dentro dos democratas também existe uma disputa, mas ela é praticamente inexistente. O Biden vai ser o candidato democrata. Só que a gente está tendo as prévias. E Michigan é uma região que é muito estratégica para saber os índices de popularidade do Biden frente a um tipo de eleitorado, que é a comunidade islâmica. A gente está falando de uma região que tem grande porcentagem dos islâmicos dos Estados Unidos. E aí, quando foram ter as prévias, ia ver quantos teriam a porcentagem de voto no Biden e quantos seriam o que eles chamam de descompromissados ou sem compromisso? Uma espécie de voto de protesto, vamos colocar. Ou seja, me recuso a votar no Biden como candidato democrata. Pois é, pessoal, a gente teve pouco mais de 80% para o Biden, o que, claro, é uma margem bem interessante, mas quase 15% para esse sem compromisso, para esse descompromissado. Ou seja, o voto de protesto. É uma porcentagem grande. É uma porcentagem importante. E por mais que ele tenha feito movimentos políticos, que a gente vai até dar uma analisada aqui no vídeo de hoje, ele falou, olha, fica tranquilo, hein? Negociei e na segunda-feira já deve sair um cestrafogo entre Israel e Palestina, Israel e Hamas. Hoje, inclusive, ele negou, tá? Que, de fato, isso tenha acontecido. Por mais que ele não esteja fazendo uma ampla coalizão para atacar os Ultis, os iranianos, o Líbano ali do Hezbollah, que recentemente fez grandes ataques contra o norte de Israel, inclusive, e mesmo também, eu diria, pessoal, dando algumas declarações contrárias ao Estado israelense, como na questão dos assentamentos judeus, na questão da Operação de Rafá, o apoio muito grande que os Estados Unidos deram para Israel, vetando três propostas de cestrafogo, deslacando ali armamentos, né, porta-aviões, na região do Mediterrâneo, pessoal, e do Mar Vermelho para apoiar os israelenses, pegou mal com a comunidade islâmica. Então, eu diria que até essa parte importante do eleitorado democrata, que geralmente não vai votar nos republicanos, muito menos no Trump, está insatisfeita com o governo Biden. E, claro, isso é mais um mau sinal para as próximas eleições ainda em 2024. A gente teve também, pessoal, notícias importantes sobre a viagem que o Lula está fazendo agora para os países da América Latina. Primeiro vai parar em Georgetown, ali na Guiana, para depois em São Vicente e Granadina. Na Guiana, vai se reunir com algumas lideranças, inclusive com Irfan Ali, que é o presidente da Guiana, que está envolvido no embate, no embate com a Venezuela, sobre a questão de esse equíbo. Já discutimos, pessoal, bastante vezes aqui no canal sobre as motivações do conflito. Então, para não ficar descontinho de novo, né, vamos aqui para as consequências finais. De fato, se tiver algum tipo de guerra, algum tipo de conflito, isso é péssimo para o Brasil, porque coloca, vamos colocar assim, um X na questão, uma descredibilizada no papel de mediador do Brasil, com uma liderança sul-americana, em um momento em que o Brasil quer se consolidar como um membro do Conselho de Segurança Permanente da ONU, como uma liderança do G20, como uma liderança dos BRICS, a gente tem a possibilidade de uma nova crise social, com uma crise dos refugiados. Lembrando que esse equíbo que está na fronteira norte do território brasileiro, um eventual ataque venezuelano passaria pelo território brasileiro, uma região mais planinha, para uma agressão ao território que hoje é da Guiana. E convenhamos que a própria Guiana já falou, inclusive, da instalação de bases militares americanas em um território que hoje é a Floresta Amazônica. É óbvio que isso preocupa bastante para as frunturas, pretensões de soberania, enfim, não só do Conselho Amazônico, mas principalmente do Brasil. Então, o Brasil vai ter que negociar essa situação. Mas, mais do que isso, dessa questão geopolítica, lembrando que também o Brasil vai para São Vicente e Granadina, se reunir também com o Nicolás Maduro, lembrando que discutiremos o descumprimento do Acordo de Barbados. O Nicolás Maduro, ele recrudeceu em várias promessas que vinham num caminho mais pró-democracia, voltaram todas atrás, o Brasil vai fazer cobranças contra o Nicolás Maduro. Mas também tem um ponto importante de infraestrutura e integração sul-americana. Bem no início do governo Lula, talvez vocês se lembrem, ele tentou voltar com o Unasul, que foi um bloco, não exatamente econômico, mas um bloco muito mais político, que se formou nos anos 2000, quando praticamente todos os países sul-americanos eram países mais à esquerda, sejam mais sociais-democratas, mais bolivarianos, mas havia uma certa convergência. O Lula, enquanto presidente, ele voltou e prometeu fazer União Sul-Sul, União da América do Sul, tudo tal, né? Voltar ao Unasul. E ele até convidou uma série de lideranças para o Brasil, inclusive, na minha concepção, tá? Foi até aquele momento de um certo desastre geopolítico, de uma má condução geopolítica, em que ele convidou o Nicolás Maduro um dia antes, falou da questão da democracia relativa da Venezuela, que o Nicolás Maduro tinha que mostrar que na verdade estava aberto, tudo tal. E, cara, isso pegou muito mal, porque hoje não é a mesma América do Sul ou América Latina de 10 anos, 15 anos atrás. Temos presidentes, por exemplo, como o Penha no Paraguai, que é um cara de direita, o Daniel Noboa, por exemplo, no Equador, ou, na época, o Guilherme Mulasso, que também são presidentes de direita, o Lacalipou, o Gabriel Boric mesmo, né, que é o presidente do Chile, um cara mais à esquerda, mas que não concorda com as pautas do Nicolás Maduro. Então, o Lula se aproximar tanto assim do Maduro, até deu uma certa descredibilizada. Poxa, eu, Uruguai, vou querer fazer parte de um NaSul que corrobora com os ideais Maduro? Então, essa integração vista por um prisma do NaSul acabou se enfraquecendo. Mas o Brasil, ele reformulou, vamos colocar assim, e quer voltar até um tipo de papel de destaque. Um ponto importante, tanto que a própria Simone Tebet, que é a nossa ministra do planejamento, está indo em direção à Georgetown, está nos eixos de integração sul-americanos. São cinco eixos. O que vai ser discutido agora, a gente está falando de mais de 142 projetos, tá, distribuídos nesses cinco eixos. É um eixo de integração da região norte do nosso Brasil com países como Guiana Francesa, a França, né, Suriname, Guiana e também a Venezuela. Um eixo de integração, inclusive tendo, por exemplo, o próprio Porto de Santana com um polo de exportação para todos esses países. O Brasil promete que isso faz parte das obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, mas que o financiamento vai ser via BNDES e outras instituições latino-americanas. Claro, pessoal, se o Brasil conseguir consolidar isso, além de um potencial valorização, vai um potencial destaque geopolítico do Brasil, no contexto sul-americano, alguns potenciais importantes podem aparecer. Por exemplo, não esse eixo, mas existe um eixo, por exemplo, que vai desenvolver o que a gente chama de rota bioceânica, conectando o Brasil ao Oceano Pacífico, dando acesso a Japão, a Austrália, a tigres asiáticos, a China, a Índia, de maneira muito mais facilitada, lembrando que o Pacífico hoje é o oceano mais movimentado do mundo. Mas, claro, se o Brasil vai conseguir ou não exercer esse tipo de liderança, não sabemos. Lembrando que também, grande parte do financiamento não virá só dos órgãos latino-americanos, mas também do BNDES. Quais vão ser as garantias? Será que vai ter algum tipo de desvio de verba? Enfim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a ideia de integração está posta dentro desse momento. Brasilzão, pessoal, vai conseguir se colocar como essa liderança nessa revolução da integração da América do Sul? Deixe aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante está ligado à Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela divulgou dados preocupantes acerca da sua população. A Coreia do Sul, ela já tinha a menor taxa de fecundidade do mundo. Taxa de fecundidade ou de fertilidade é o número de filhos por mulher em idade fértil. Então, você pega todas as mulheres que têm idade fértil no seu país e vê em média quantos filhos elas têm. A gente considera que uma idade fértil, aliás, uma taxa de fecundidade adequada ou que pelo menos mantém a população está em 2.1. Um pai, uma mãe, faz as coisinhas ali que tem que fazer, né? Tudo tal. Um filho, dois filhos. Esse vírgula um é justamente pela mortandade ou pela mortalidade infantil, tá? A taxa da Coreia do Sul, ela estava próximo de 0,8 e agora, nos dados de 2023, 0,72. A previsão é para 2024, 0,68. Ou seja, a cada 100 mulheres, 68 filhos. Isso é muito abaixo da taxa mínima de reposição populacional. Isso tem muito a ver com o modelo sul-coreano e não só sul-coreano, mas praticamente todos os países, principalmente os mais desenvolvidos, os mais urbanizados. As mulheres, cada vez mais ativas no mercado de trabalho, o menor interesse que os casais têm de ter filhos. Galera, se antigamente tinha aquele modelozinho de vida, né, que praticamente todo mundo seguia, olha, vou me formar, fazer uma faculdade, depois vou casar, vou ter filho um, filho dois, tudo tal, hoje, talvez, pode falar para você, tá? Não sei exatamente a sua idade, enfim, mas se você tem abaixo dos seus 30, 20 anos, que é uma geração mais diferente, talvez esse não seja o seu principal objetivo. Imagina, professor, pô, vou ter filho, prefiro viajar, gastar meio dinheiro investindo num, sei lá, em bitcoins, né, sei lá, o que você possa querer investir, entendeu? O filho não passa a ser mais uma prioridade. O modelo de vida mudou, a própria intenção, não, não quero ter filho, por quê? Porque, sei lá, não me vejo sendo pai, não me vejo sendo mãe, entende? Então, o modelo de vida mudou e na Coreia do Sul, isso está muito mais ativo, advindo do processo de urbanização. Só que a preocupação é, se a gente não repõe o número de jovens, futuramente não terão adultos e a população continua envelhecendo. Uma crise previdenciária. A Coreia do Sul destaca que, até 2070, a tendência é que reduza pela metade a sua população, em torno de 25 milhões. Hoje falamos de 51 milhões de sul-coreanos. É claro, galera, que assim, a gente não sabe o que vai acontecer no mundo até 2070, está muito longe. Mas, com certeza, é um dado preocupante a possível falta de força de trabalho e aumento da população idosa. O governo sul-coreano tenta fazer programas de ajuda financeira, incentivos fiscais, tributários, por enquanto, não vem apresentando resultados. E lembrando que o Brasil, claro que em muito menor grau, vai passar e está passando por esse processo de transição demográfica que deve se fortalecer cada vez mais. A gente teve também, pessoal, a Diana Mondinho. Para quem não conhece, ela é a chanceler do Javier Milley, que deixou bem claro a questão envolvendo as Malvinas ou as Falklands. Para quem não sabe, são ilhas disputadas entre argentinos e ingleses que, inclusive, na década de 70, na década de 80, perdão, participaram, pessoal, de um grande conflito, a grande guerra das Malvinas ou das Falklands. A gente sabe que, para o Reino Unido, isso é uma coisa que é ponto final. O próprio Rich Sunak, atual primeiro-ministro, já falou, olha, as Falklands são ilhas britânicas, acabou. Só que a Diana Mondinho, a chanceler, quando ela foi perguntada, ela disse que ela se reuniu com David Cameron, que é um dos representantes do Reino Unido, e que pontos sobre isso foram discutidos. Perguntado se ela queria, de fato, retomar essas ilhas, ela falou, isso não é uma coisa que está em discussão, isso é uma coisa que está na Constituição Argentina, as Malvinas pertencem à Argentina. Só que, entendam bem, em nenhum momento, isso é a Diana Mondinho, estou falando de guerra, de conflitos, de ataques aos britânicos. A gente está estabelecendo uma boa relação, lembrando, pessoal, que a Argentina e o Reino Unido voltaram a ter relações diplomáticas com o Carlo Menin lá na década de 90, e com o Javier Milley, ele promete que as relações ficarão ainda melhores. Então, segundo a Diana Mondinho, ela vai convencer que as Malvinas, as Falklands, pertencem aos argentinos através da consolidação de uma Argentina cada vez melhor, com um social e uma economia cada vez mais destacada, e por isso, o Reino Unido, com uma boa relação com os argentinos, vai aceitar devolver as Malvinas ou as Falklands de bom grado. Será que isso, de fato, vai acontecer? Eu desconfio muito, tá? Recentemente, o David Cameron fez visita às ilhas, e sugirou um grande desagrado por parte da Argentina, inclusive, tá? E a Diana Mondinho também pegou um pouquinho pesado ali. Falou que grande parte das mães, das avós que tiveram seus filhos que morreram na Guerra das Malvinas, na Guerra das Falklands, mereceriam ter reconhecimento do território como sendo argentino em respeito à memória dos que morreram. A gente fala de quase mil mortes na Guerra das Malvinas. Eu diria, pessoal, que não acho, tá? Que o Reino Unido enxerga com os mesmos olhos do que a Argentina essa questão das Malvinas. A gente teve também, pessoal, Israel anunciando a construção de mais assentamentos judeus na Cisjordânia. Independente da questão palestina recente, né? Dos ataques do Hamas, enfim, a gente sabe que essa é uma questão que pega há bastante tempo. A Cisjordânia é uma região que tem maioria árabe, maioria palestina, e que é controlada majoritariamente por Israel, excetuando, pessoal, algumas partezinhas, alguns anexos que são de maior autonomia do Fatah, da autoridade nacional palestina. Mas Israel que de fato exerce a soberania sobre aqueles territórios. E Israel, principalmente pós anos 2000, começou a colonizar, a construir os assentamentos, os colonatos judeus na Cisjordânia. E isso já foi condenado inúmeras vezes pela comunidade internacional, inclusive pela própria ONU, alegando que Israel chega e fala assim, olha, isso aqui que é uma área de ocupação palestina, isso aqui não vai ser mais palestino, desocupem essa área, porque abriremos um centro industrial, uma área de escolas, uma área de moradias para a população judaica. Ah, pessoal, mas pode fazer isso? Teoricamente pode, porque é um território de autonomia de Israel. Ainda mais dentro desse conflito que a gente tem Israel falando que tudo a oeste do Rio Jordão pertence a Israel, é claro que eles consideram que a Cisjordânia também pertence ao Estado Israelense. Só que assim, o próprio Antony Blinken, que é o representante dos Estados Unidos, eles criticaram essa medida, alegando, pessoal, que a construção de mais assentamentos judeus só prejudica a paz e que não condiz com a realidade e com a legislação internacional. E esperava-se que com a pressão internacional esse tipo de medida da construção de assentamentos fosse diminuir, que era pelo contrário. Itamar Benguiver, Ismotriti, o Ismotriti, por exemplo, que é responsável pelas finanças, que anunciou a construção de mais um assentamento com cerca de 3.300 espaços para moradia nesse assentamento. E ele falou que ele quer ainda mais, que ele vai colonizar todo o país. Oritz Truc, por exemplo, que também é uma ministra responsável por parte dos assentamentos, garantiu, pessoal, que não existe povo palestino e que todo mundo sabe que é israelense, que todo o território, Cisjordânia, Faz de Gaza e Israel, pertence a Israel. Vocês entendem? Ah, entendi, o Ricardo falou então que Israel ia ter errado, que Israel ia ter errado, não falei nada disso, tá? Mas, algumas figuras que estão coladas com o Benjamin Netanyahu, como Ismotriti, como o Benguiver, como outros ministros. Outro dia, por exemplo, uma deputada, uma congressista, falou que ela ficava feliz em ver os escombros da faixa de Gaza, entende? Esse tipo de discurso, obviamente, não contribui para a paz, porque ajuda a radicalizar e dar mais engajamento para o Hamas do outro lado e pressiona ainda mais Israel frente à comunidade internacional. O apoio dos Estados Unidos está cada vez menor, tanto pelas questões eleitorais que eu acabei de citar para vocês e pelas questões geopolíticas. Israel mais radical, sem aceitar a construção de dois estados, que União Europeia, Estados Unidos e todos os países, ou quase todos, concordam nas pautas internacionais, é perder o Oriente Médio. Os Estados Unidos, se não começar a pegar mais pesado com Israel nessa questão dos assentamentos e nas futuras operações em Rafá e tal, pode acabar complicando o seu deslacamento geopolítico regional. E vai lembrar, pessoal, também, um ponto super importante, tá? Os Estados Unidos não podem perder o Oriente Médio. É uma região super estratégica, com rotas comerciais, com quase 65% dos combustíveis fósseis presentes no mundo e uma região de interesse, assim, muito significativo. Os americanos já vêm perdendo influência para os chineses, principalmente os chineses, né? E eu diria que essa possível fala mais radical de Israel com os americanos dando irrestrito apoio pode comprometer bastante a posição do país no Oriente Médio. E para finalizar, pessoal, a gente teve também em relação à Rússia, eu falei para vocês ontem, né? Que o Macron, ele convocou uma cúpula dos 20 principais líderes ali que apoiam o território ucraniano, excetuando os Estados Unidos. E depois da reunião, começou a dar uns discursos meio diferentes ali, vamos colocar. Ele falou que os europeus estavam cogitando mandar tropas para a Ucrânia. Lembrando que vários europeus são membros da OTAN e a OTAN tem o seu artigo 5º da Constituição, que garante que, caso algum membro sofra algum tipo de agressão não justificada, esse membro pode convocar os outros membros, leia-se Estados Unidos, que deverão defender o membro da OTAN que foi agredido. Ou seja, caso a França envie tropas para a Ucrânia e a Rússia ataque uma tropa francesa, isso pode ser considerado uma agressão, um conflito direto entre OTAN e Rússia. Ou seja, uma grande preocupação. A Maria Zakharova, ela até falou, olha, não entendi exatamente por que o Macron deu esse tipo de declaração. Porque assim, Alemanha, Reino Unido, Itália, Estados Unidos, País Baixos, Polônia, todos os líderes desses países alegaram que eles não vão colocar tropas na Ucrânia. O Macron é bobo? O Macron falou isso do nada? Então, inclusive, na internet, chamando ele de Michael Scott da geopolítica. Para quem já assistiu a série The Office vai entender o que eu estou falando, né? Galera, para que esse tipo de declaração? Porque isso justificaria medidas mais, aliás, o que a Rússia até falou, tá? A Rússia colocou, tá vendo? Como que eu posso falar que um ataque da OTAN, um ataque nuclear que o Ocidente não está ajudando a Ucrânia, se os caras estão cogitando, inclusive, colocar tropas da OTAN dentro do território ucraniano que está em possível agressão contra os russos. Então, isso, eu diria, pessoal, radicaliza o discurso também. A gente teve, inclusive, o próprio porta-voz da ONU garantindo que tem que evitar discursos extremistas. E a situação na Ucrânia, ela é muito difícil, né? A gente teve, por exemplo, a Ucrânia perdendo mais um território. O John Kirby garantiu, galera, que sem a ajuda dos Estados Unidos, mais territórios serão perdidos no futuro próximo. E esse tipo de declaração, eu diria, pessoal, que incentiva ainda mais os russos a fazerem futuras agressões. Eles podem justificar, olha, eu não queria tomar o dessa, sabe? Mas eu vou ter que tomar porque, olha, corre o risco de, se eu não tomar, isso aqui ser utilizado como posição estratégica da OTAN que contém armas nucleares para futuros ataques. O que será que o Macron quis fazer, hein? Eu acho que ele quis sentir a temperatura depois de uma declaração tão polêmica. A Rússia não aceitou nada bem. Lembrando que o Putin, pessoal, já falou no passado que, em caso da Ucrânia entrar para a OTAN ou a OTAN participar da guerra para tentar recuperar a Crimeia, todos os europeus serão arrastados para a guerra e eles, OTAN, são muito mais poderosos que a Rússia juntos. Mas que a Rússia tem alguns armamentos mais poderosos e tecnológicos e que, num conflito direto, não haverá vencedores. Todo mundo vai perder, inclusive os Estados Unidos e os europeus. ou seja, não entendemos exatamente a declaração do Macron. E para finalizar, pessoal, notícia importante relacionada à Transnistria. A Transnistria, ela vai anunciar daqui a pouquinho, no dia 29 de fevereiro, a sua intenção de se juntar à Rússia. A Transnistria, que é um território que não aceitou o fim da União Soviética, é uma região separatista da Moldávia e de que, desde 1992, se declarou como independente. Só que, com essa declaração, olha, queremos anexar a Rússia e tal, quando você observa o mapa, isso causa bastante preocupação não só a Moldávia como a própria Ucrânia. Porque, se a gente pegar da Crimeia até a região da Transnistria, formando um certo corredor, o que o Dugin fala que é a Nova Russia, a New Russia, você tem territórios ucranianos, como, por exemplo, Odessa, que o Medvedev, que o Putin já falaram que são cidades que futuramente podem pertencer à Rússia. Agora, a gente teve a Transnistria pedindo proteção ao Putin. Proteção, porque, segundo ele, Amaya Sandu, presidente da Moldávia, está com intenções expansionistas, imperialistas, de ligação, de proximidade, não só com a União Europeia, como com a OTAN, para impedir que a Transnistria consiga ter a sua independência e o seu desejo respeitado de se anexar aos russos. Lembrando que, temos tropas russas na região da Transnistria. Será que isso significa uma possível ofensiva e, de fato, uma coligação direta do Putin com a Moldávia? Com a Transnistria? Lembrando que a Moldávia não é membro da OTAN, tá? Isso preocupa bastante o país e pode ser o futuro da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Você acredita, pessoal, que o Putin vai partir para cima da Transnistria? Deixe aí nos comentários. Quero saber a sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.